Disseram que você estava aqui, mas era sério? Cai fora da minha mobília, invasor. Lucifer, vestindo Vince Vincenza, roqueiro de segunda. Achei que Bíblia fosse mais seu estilo. Ou você é maluco, ou é bobo. Eu tenho uma proposta. Digo, em que inferno você ia querer liderar uma equipe de demônios medíocres? Deus está de licença de novo. Você pode retomar o céu. Esta é uma propriedade que vale a pena. Eu posso cuidar da filial. Ou eu posso erguer a mão e fazer você virar a fumaça. Mane. 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 Problema? Mane. Mane. Feitiço paralisante da mamãe. Acredite. Funciona. Acredite. Não por muito tempo. Ou... Água benta. É... Ou... Ai... Não me aborreça. Na verdade, é... Ácido sulfúrico do bom. Sem efeito em você, eu sei. Mas em sua casca? Nem tanto. Agora. A essência dele. Mande de volta pra Jau. Wat é fei, Brola. Mamãe. Mane. 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 Não está funcionando. Mane. 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 O que é isso, Crowley? Isso é sério? Você mima o garoto.